Você já deve ter ouvido que um detalhe pode mudar tudo, não é verdade? E a Guararapes preparou uma dica especial na websérie de hoje sobre a importância da fita de 1mm no teu móvel. Eu sou o Vinícius Murilo e começo agora a webséries da Rede Sim. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webséries da Rede Sim. E hoje a gente volta a falar da Guararapes. Na verdade, uma dica que a Guararapes preparou para você, marceneiro que acompanha o canal da Rede Sim. Nós estamos falando da fita de 1mm. Na verdade, a importância, todo aquele detalhe. Quando eu comecei a websérie, eu falei que um detalhe pode mudar tudo, não é verdade? E é exatamente em apenas 1mm você consegue realçar uma peça, realçar uma porta e, consequentemente, o teu serviço. E é sobre isso que a gente vai falar na websérie de hoje. Galera, muitas vezes eu faço algumas visitas em marcenaria e a turma costuma reclamar para mim do seguinte. Vini, a fita de 1mm, eu requer maquinário e um monte de coisa. Tem que ser coladeira de borda automática, etc. Olha, gente, é verdade. Se você tiver um maquinário, você vai conseguir aplicar a fita. Legal, de boa. Mas se você não tiver um maquinário ainda, não esquenta a cabeça não. Nós vamos quebrar esse paradigma hoje nessa websérie. Porque eu vou aplicar a fita de borda de 1mm no painel da Guararapes, usando ferramentas manuais que você tem aí na sua marcenaria. Quebrando esse paradigma, então, de que somente pode se aplicar fita de borda se você tiver coladeira de borda. Isso daí é um tabu. Nós vamos quebrar ele hoje, ok? E aí, galerinha? A Guararapes preparou todo um e-book, né? Todo um trabalho. Desde 2018, ela vem fazendo esse trabalho, né? Justamente para melhorar o teu trabalho, entendeu? Para proporcionar uma melhor ferramenta, um melhor argumento de venda. Na descrição desta websérie, no finalzinho, lá na descrição do vídeo, você pode acessar esse material que a Guararapes disponibilizou para você. É o e-book da Guararapes falando sobre a fita de 1mm. Tá ok? Bacana? Aqui na minha bancada, pessoal, eu tenho uma amostra de MDF na cor Savana. Tá ok? Essa cor aqui. Na minha bancada, eu tenho aqui um pedacinho que eu já apliquei a primeira demão na cola de contato. Vale lembrar, pessoal, que cola de contato você deve usar na marca da sua preferência. Não existe uma melhor cola ou uma melhor cola. Ah, eu gosto, Vinícius, de trabalhar com a cola de contato da marca Tau. Use-a, tá? A única dica que a gente vai dar aqui é o seguinte. No substrato, no caso, no topo do MDF, no mínimo, duas demãos. O ideal é três, mas com duas demãos já é o suficiente, ok? Na fita de borda, a mesma coisa. Uma demão já é o suficiente, mas se puder passar duas. Já não vai passar lá? Já aproveita e passa duas também na fita de borda, legal? Eu já fiz a minha primeira. Então agora eu vou aplicar a segunda demão. Acompanha comigo. Outra dica, pessoal, é com relação ao momento em que você está aplicando a cola de contato. Então mais vale uma camada fina e homogênea do que uma grossa irregular. Ou seja, você não precisa fazer aquelas poças de cola, né? Fazer um montão aqui, um montão aqui e aí fica irregular. Isso não é bom, tá? Eu vou esperar aqui o meu tempo de taque correto para a cola de contato. E aí eu volto fazendo a aplicação no painel, vou fazer o destopo, vou fazer o refilo e vou fazer o polimento, que é a parte principal na aplicação da fita de um milímetro. Vou aguardar esse tempinho de taque e já volto. Pronto, turminha, voltei. Esperei aqui o meu tempo de cura ideal da cola de contato, tá? Que é o taque. Eu vou mostrar para vocês aqui o taque. É quando você pega aí a traseira do seu dedo aqui, ó, e você nota que ela está grudando, porém o produto não sai na sua pele. Esse é o ponto ideal do taque. Mais ou menos quando você pega uma fita adesiva. Não tem aquela colinha da fita adesiva? A sensação desse toque vai ser o mesmo. Então é o taque correto, é o ponto correto. É a mesma coisa na fita de borda, tá vendo? Então, ó, ela está grudando, porém na hora que eu retiro não sai produto da minha mão. Outra coisa, pessoal, com relação, às vezes as pessoas me perguntam, Vinícius, mas eu uso cola de contato base solvente ou não? Fica a seu critério. Se você usa uma cola base d'água, fica a seu critério. Se você usa cola base solvente, também fica a seu critério. O resultado vai ser igual. Sempre observando duas demãos no mínimo no substrato e duas demãos na fita de borda. Tanto com solvente quanto a base d'água, tá claro? Vamos agora fazer aí a prensagem, a colagem, né? Na fita, a aplicação da fita. Muito bem. Pego aqui, deixo um pouquinho pra cada lado, né? Centralizo ela e aí aplico ela. O ponto é esse. É você fazer bastante pressão, né? Fazer realmente aquele processo de esfregar. Você pode pegar um esfregador. Você pode pegar, por exemplo, um rolinho, né? Eu gosto de usar esse rolinho gel aqui, ó. Porque eu uso rolinho gel, o que que acontece? Ele desliza na superfície da fita de borda, evitando assim, sei lá, um acidente de algum risco, alguma coisa do gênero. Você pode pegar na sua bancada, na morsa aqui, você coloca ela, aperta legal e faz bastante pressão. E aí, galerinha, depois que você fez isso aí, você observa como é que ficou, né? Como é que ficou a adesão da fita no MDF. Tá vendo que toda a superfície já tá encostada no MDF. Tanto de um lado, quanto do outro lado. Você vê que não tem nenhuma área que a fita não esteja encostando no topo do MDF. Isso é muito importante. Feito isso, galera, aí é que agora a gente vai começar a quebrar o tabu. De um lado, eu vou destopar com uma ferramenta. Esse destopador lateral aqui, ó. Você deve ter na sua oficina aí. Destopei. Tá feito o destopo, ok? Do outro lado... Ah, Vinícius, eu não tenho destopador manual. Eu tenho estilete. Tá bom, vamos fazer com estilete do outro lado. Vira a peça pra baixo. Observe o seguinte. Eu vou passar um risco bem leve aqui, ó. Eu não vou cortar a fita. Eu passei aqui, ó. Um risquinho bem levinho. Eu não cortei a fita. Eu vou agora dobrar ela. Eu vou lá e dobro ela, quebrando ela. Tá vendo? Ó lá. O resultado é o mesmo. Aqui eu usei o destopador. Aqui eu fiz um risco. Como se fosse... Porque a fita de um milímetro, ela é bem dura. Então, quando você faz esse risco com estilete, você faz um trilho. Como se fosse no vidro, né? Passa aquele cortador de diamante e aí quebra. Naquele azulejo, né? Então, o pedreiro passa aquele riscador. Depois ele quebra. Dá certinho naquele trilho. É a mesma coisa que com a fita de borda. Eu encostei aqui e depois dobrei ela e até quebrou. Ok? Muito bem. Agora eu vou fazer o quê? O refilo, né? Essas partes aqui que estão em excesso. Então, eu vou refilar. Você pode refilar com esse refilador manual. Você pode também usar uma tupia com uma fresa reta de enrolamento. Ou com uma tupia acoplada, né? Instalada com uma fresa de raio. Também com rolamento. Você pode fazer esse refilo aqui. Eu vou fazer o jeito mais simples. Eu vou fazer com o manual. Eu vou prender a minha peça aqui na bancada. E aí, eu tenho a setinha aqui. Eu vou fazer. Então, olha lá. Saiu o excesso. Agora, vamos notar o seguinte, galera. Quando você corta a fita de borda, a fita de borda é de PVC, né? Então, o que acontece? O plástico, ele tem uma característica de, ao ser dobrado, ele tende a ficar esbranquiçado. Se é que existe essa palavra. Então, você pode observar aqui, né? Que nesse meu refilo, ele... Todo o topo... Porque a fita, ela tem corpo. Ela tem um milímetro. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ela ficou esbranquiçada. Então, pessoal. É importante agora você efetuar o quê? Se fosse uma fita de 0,40 ou 0,45, você teria que fazer o polimento. Apenas o polimento. Você faz o refilo e já entra com o polimento. Tá ok? Pra, justamente, tirar esse esbranquiçamento. Esse branquiamento, perdão. Da fita. Mas, como eu estou aplicando a de 1 milímetro, Então, antes de fazer o polimento, você tem que dar o raio. Aquela curvinha, né? Porque se eu passar o dedo aqui, a superfície, ela tá, vamos dizer assim, meio que cortante. Porque ela tá bem nivelada. Ela tá... O ângulo reto, de 90 graus aqui. Então, ela não tem um arredondamento. Então, pra isso, o que você faz? Você simplesmente usa uma fresa, né? Uma plana, perdão. De raio. Essa aqui, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar pra você, ó. Essa simples ferramenta aqui. E você pode observar que nas extremidades aqui desses raios, né? Tem uma numeração, né? Justamente estabelecendo 1 pra 1 milímetro, 1,5 pra 1,5 milímetro e 2 pra 2 milímetros. Pra fitas de 2 milímetros. Como aqui a aplicação é de 1 milímetro, eu vou usar onde tá o número 1. Ok? Vou prender a minha peça novamente. Pra eu ter firmeza. E aí, galerinha? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela meio... Eu vou pegar ela aqui, ó. Pegar ela desse formato aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. E vou colocar ela meio em 45 graus aqui, ó. E vou... Passar, ó. Então, galerinha. Feito o processo de raio. Você fez um raio, né? Pra fazer ela curvadinha. Você quebrou aquele canto reto de 90 graus fazendo um raio usando a planinha de canto. Ok? Tem outras ferramentas no mercado. Fica a seu critério. Por último, agora, você tem que fazer um polimento. Você pode utilizar uma bucha de polimento pra fita de borda, fita com sisal. Eu, no caso, tô usando um polidor de fita de borda. Mas se você não tiver, pode utilizar, por exemplo, uma lixa na gramatura de 600. Tá? Usa sempre, né? Não vai colocar na superfície do MDF, que pode acontecer aí de você sem querer lixar o MDF. Então, usa um pedacinho de madeira, um toco, e vai trabalhando sempre no movimento de arredondar. Mas o ideal é essa buchinha polidora. Então, você pode ver que ela tá branca aqui, né? O topo. Já tá menos branco do que quando eu refilei. Quando eu dei o raio, diminuiu esse branqueamento. Agora, vamos dar uma olhada. Então, você vê que ainda tá um pouquinho branco, né? Mas agora, quando eu vim aqui, ó, fazendo, ó, eu vou polir só metade. Você vai ver que a diferença daqui pra cá já tá bem diferente, né? Aqui a fita, tá vendo a fita? Aqui ainda ela tá branca. Aqui ela não mais está branca, tá vendo? Essa parte aqui já não está mais branca. Então, eu vou terminar aqui de fazer o polimento total. Vamos dar, eu vou tirar aqui agora, pra você ver o resultado, galerinha, ó. Aí, ó. O resultado é esse, ó. Ficou perfeito, você pode passar o dedo aqui, bem de quina aqui, ó. Pode esfregar o quanto você quiser, que não vai acontecer nada com o seu dedo. Porque você tem um raio, né, de acabamento. E fica uma peça totalmente diferente, se comparado com uma fita de 0,40 ou 0,45. A fita de 1mm, ela praticamente, ela acende o seu material. Quando você faz uma aplicação, experimenta fazer esse teste. Pega uma pecinha, 20 por 20, aplica a fita de 0,40 ou 0,45 nos quatro lados. Faz essa mesma peça com a fita de 1mm e compara uma com a outra. Mostra pro teu cliente. Ele vai achar que a peça, a amostra que tá com a 1mm é diferente. Porque, justamente, esse 1mm já dá um ar de sofisticação, de robustez. Essa peça, acho que ela é mais cara, sabe? Tipo assim. E, realmente, isso você consegue ter um pouco mais de margem e melhorar a qualidade do teu serviço. Deixando o seu cliente cada vez mais satisfeito. Entendeu a dica da Guararapes, galera? Então, ó. Não deixe de olhar, no final desse vídeo, o e-book que a Guararapes preparou pra você. Tá na descrição do vídeo, legal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica que a Guararapes preparou sobre a fita de 1mm. Então, eu vou pedir pra que você inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o seu joinha. E fique ligadinho nas próximas webséries da Rede Sim envolvendo a Guararapes. Até o próximo!